Que daí na volta aqui, o Emmanuel passou de giro cortando da quinta pra sexta, eu acho, não sei. Ô, foi louco. Ô, eu tava pensando aqui, o que que tu acha de fazer um desafio a Twister contra a XRE? A nossa aqui é mais ou menos o mesmo parâmetro ali. É, vamos ver aí o que que pode ser, né, porque a GS é um pouco superior, né, um pouco mais cilindrada, um pouco mais cavalaria. E o Emmanuel aí treinou bastante, só que eu pego tudo de surpresa, né, né, Emmanuel? Tu treinou, ele não. Então, principalmente, vamos fazer o desafio, então, aí, ó, a Twister, essa é uma 2020, XRE 2020, as motos aí com mais ou menos a mesma cavalaria aí. E vamos ver o que que dá, então, né, pessoal? Dá uma esquentadinha. Então, galera, vamos agora fazer o desafio, dando uma esquentadinha aqui no motor de novo. A XRE 300 contra a Twister do Douglas, beleza? Quem aí curtiu o vídeo aí, o último vídeo do desafio aí, a revanche contra a GS e o Emmanuel? Vídeozão top aí, né? E agora vamos meter aqui o desafio, né? Ó. Tchau. 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 Vamos lá. Aí pode pegar nós mais ou menos lá onde tá o moletom lá, tá ligado? Ah, agora tá explicado aí, ó, por que que tava pesado, ó, agora vai, agora vai. Ah, tem sempre uma jogada especial, né, no negócio. Então vamos lá. A primeira aí, levamos com facilidade, ele saiu mal ali. É, a arrancada, o momento da saída ali é muito importante, porque dependendo de como teu adversário sai, tu não consegue recuperar, é um tiro muito curto, né. Mas essa foi a primeira aí, não vamos comemorar muito, porque a gente sabe que na melhor de três aí é complicado. Chegasse eu erguei ali, erguei-se ou não? Não, eu erguei-se a moto ou não? É só porque ele saísse que deu uma diferença grande, né. Então vamos, Dago. Dois, eu acho que ele saiu mal de novo, não, não. Cacete. Demorou pra arrancar. Demorasse pra arrancar? Vamos fazer outra aqui, ó, na saída pra pegar lá. Já vamos largar a terceira aqui mesmo, ó. Vamos largar a terceira aqui mesmo. Parar aqui no... Cadê ela? Aqui. Aí eu vou no três, tá? Um, dois, três. Essa eu acho que tu ganhou. Mas foi, acho que tu ganhou, mas foi em cima. Foi bem pau a pau. Foi bem pau a pau. Talvez o Emanuel tenha visto melhor. Ó, quem ganhou essa última aqui? Foi para ele, né? Mas eu acho que foi ele ainda por um fiozinho. Deu dois a um, né? Tá valendo? Não, não vai lá, velho. É, acho que a última ali, é porque eu não consegui ver aqui o final. Daí eu não... Eu nem ganhei. É... Não, o Emanuel é top, desligado. É, então foi isso, rapaziada aí. Mais um desafio completo aí. A XRE do canal contra a Twister do Douglas. Deu dois a um. Eu acho que a última ali, a gente estava aqui comentando. Ninguém conseguiu ver certinho quem ganhou, quem não ganhou. Eu também não vi. Foi muito em cima mesmo. Mas eu acho que na última aqui o Douglas ganhou. Deu dois a um, mas tá valendo, né, Douglas? Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo, né? E aqui é... Aqui é meus fregueses, hein? Sempre... Ah! Mas vamos, vamos, vamos aumentar o nível aí. Quem sabe na próxima a gente faça um vídeo aí com as motos maiores, né? Com as quatro cilindros, três cilindros, dois cilindros, nem que seja, né? O negócio é aumentar o nível e não parar nunca, né? Beleza, pessoal? Então, se você curtiu o videozão aí das naves da Honda aí, hoje, a XRE300 contra a Twister, as duas 2020 aí, já deixa o likezão, se inscreva no canal se não for inscrito, para a gente trazer mais vídeos desse daí, beleza, pessoal? Tem mais alguém de moto ali. O cara não consegue ver, só escuta no quadro do mato. Beleza, pessoal? Então, esse é o Austin Vlog 093 de Aranaguá, Santa Catarina. E vocês já sabem, né? Simbora, Balear! Foi! E aí E aí